O projeto surgiu na tentativa de nós tentarmos valorizar um pouco mais os nossos artistas, os artistas da terra, lá do município de Aurora, bem como o público em geral do Cariri. E ainda na tentativa de denunciar a questão da exploração sexual de menores e adolescentes. Então nós resolvemos reunir a galera, reunir a turma que estava disposta a fazer acontecer o cinema de interior, o cinema independente. Fomos à luta, fomos atrás de recursos financeiros e em busca de parcerias que pudessem fomentar, que pudessem nos ajudar e colaborar para que a gente pudesse materializar, eu diria que esse sonho, que foi Os Olhos de Alice. Isso, eu sou um dos roteiristas do filme, junto comigo o Alain Marinho, que foi quem construiu as falas do filme. A história passa no interior do Ceará, mas precisamente na cidade de Aurora, onde Alice, filha de Alfredo, passa a ser explorada por seu pai. Ao longo disso, ela conhece um rapaz chamado Nelson, a quem dá a mão a ela e tenta reverter essa situação. e aí a largão